Mamãe. Bom, boa notícia. Segundo o laboratório, não é Streptococcus. Terminamos. Só um minuto. Não, realmente não é. O pessoal do laboratório bebe pra valer, mas são profissionais. E a sua filha não tem nenhum sintoma de Streptococcus. Achei mais rápido fazer o teste do que discutir com você. Em resumo, saiam. Eu só queria a sua opinião, doutor. Ela faz aniversário na semana que vem e está brava porque eu vou comprar um bolo sem açúcar. E as minhas amigas odeiam. Foi por isso que vi. Açúcar é a causa principal da obesidade na América. Você queria um médico para assustá-la com os perigos do açúcar. Ela tem que começar a controlar o peso. Bom, sabe... Eu lamento pelas outras crenças, Wendy, que não tem uma mãe como a sua. Uma mãe que sabe que o açúcar causa doença do coração, apendicite e frieira. Isso não é justo. Ah, é sim. Não, eu entendi. Quer que ela emagreça um pouco para poder usar roupas bonitas como as suas. Eu adorei as pulseiras. E que tal conjuntos combinando? Vocês poderiam ser gêmeas. Ela não pode ser sua filha? É impossível. Você parece jovem demais. Feliz aniversário. Compre uma droga de bolo de sorvete.